Crime contra o patrimônio na região, um vídeo publicado nas redes sociais, mostra uma cena lamentável na cidade de Maiuaçu. Aí, ó, aí, ó. Ação de vandalismo no terminal rodoviário na madrugada dessa sexta-feira. Espia. Ah, gente, é... É complicado, complicado, complicado. A polícia militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência em que um homem estava em surto e havia danificado diversos bens e locais. Tá explicado aí, somente com pessoa fora de juízo para fazer uma coisa dessa, né? Foi verificado que o autor danificou veículos no bairro Petrina, seguiu para a rodoviária, onde quebrou os vidros da recepção e as lixeiras. Em uma farmácia próxima, quebrou vidros e prateleiras, retornando ao bairro Petrina. O rapaz de 25 anos foi contido pela população e preso pela polícia militar. Se ficar comprovado aí nessa questão do surto, nós vivemos um tormento muito grande à humanidade, né? A humanidade é o grande mal aí do século XXI, serão as doenças relacionadas à mente humana, né? A gente está num frenesi com rede social, com busca de fama, com busca de curtidas, de compartilhamentos, de querer saber tudo ao mesmo tempo. A coisa aconteceu lá no Marrocos, a gente já quer saber ela rapidinho aqui. É, muita informação e pouco conhecimento resume a humanidade. Afinal das contas, vem o tormento, né? Aquela pessoa que está diagnosticada com as doenças lá do CID, do Cadastro Internacional de Doenças, né? Ali na letrinha F, que são doenças relacionadas a esse comportamento de mente, essas pessoas têm que ser acompanhadas, né? Acompanhadas, tomar medicamento, ter o carinho da família, e não pode ficar sem o medicamento que costuma gerar esse tal do gatilho aí, ó. Pensou? Quebra tudo? Tomara que agora ele seja controlado e a pessoa, se ela está com tormento, com pânico, não tem nem noção do que fez, né? Isso é perigoso, viu, gente? Vamos cuidar da nossa mente, viu? Cuidar da nossa mente, ser mais tranquilo, ser mais pacífico, para de ficar arrumando confusão, problema, que a vida já tem problema demais. Misericórdia, né?